Alô DG, bate, 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 não estronda, sou teu fã, MC G15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta, a distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão, é tudo diferente Você no norte, eu no sul, um céu é cinza, o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul, um céu é cinza, o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando, eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul, um céu é cinza, o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, dói em Natal DJ Ui em São Paulo, dói em São Paulo, dói em Natal DJ Ui em, a mídia do momento Eu tô mais en Natal